Olá gente, muito bem-vindo, meu nome é Diego Rodrigues, corretor da praia, muito obrigado por clicar. Hoje eu vou te mostrar a casa 368 aqui do Conomínio Murano. E gente, tem um dormitório aqui que é um sonho de qualquer princesa, de qualquer mocinha que sonha ter um dormitório, um quarto. Gente, você tem que dar uma olhada. E é um dormitório que tá no segundo piso desse sobrado, então fica comigo até um pouquinho mais no vídeo que você vai gostar desse belo dormitório. Esta é a casa 368 aqui do Residencial Murano. Murano, pra quem não conhece, quem é novo aqui, é o lançamento na cidade de Capão da Canoa. Capão da Canoa é o litoral norte do Rio Grande do Sul, fica a 130 quilômetros de Porto Alegre. E eu tô gravando aqui, gente, porque o condomínio tá com uma promoção imperdível. Apenas 10% de entrada em até 86 vezes pra pagar direto com a construtora. Você vai ter a posse da chave, vai usar a casa, não vai ter pago nem a metade do imóvel. O imóvel já vai ter valorizado no mínimo 200 mil reais. Vale a pena você olhar e você vir visitar a maquete, marcar com a gente, né? Dá uma olhada nesse belo sobrado. Gente, olha o detalhe que bacana. Olha esses LEDs que são a própria lâmpada aqui da cozinha no gesso. Esses filetes, no caso, né? Bem interessante isso daqui, gente. Outro detalhe que chama a atenção na cozinha, que a própria cuba da pia da cozinha é a mesma cuba usada no granito em todo o campo da cozinha americana. E ficou bem bacana que ficou um espaço bem interessante. Três poltronas, né? Ou três banquetas grandes aqui também. Que faz, além do balcão americano, uma própria segunda sala de jantar também. Música Gente, dá uma olhada nesse lavabo. Ficou muito bonito, bem interessante. O arquiteto colocou aqui uma textura que nem sei o que é. Eu acho que é uma massa corida, diferente aqui, alguma coisa assim, né? Ficou bem bacana também. Música Gente, aqui na parte de cima são três dormitórios, sendo uma suíte com sacada. Aí você está vendo o banheiro social da parte de cima aqui do apartamento. Gente, esse é o quarto da princesa que eu falei no começo do vídeo. Olha que bonito esse dormitório. Aqui de cara já começa com uma lâmpada, uma luminária toda em filete de LED. Toda trabalhada por dentro do gesso, desde o chão até o teto. Faz toda a frente. Olha que bonito isso aqui. Gente, olha que legal essa cama, esse telhadinho de casinha, né? Esse coelhinho rosa, esse porquinho prateado, né? Gente, eu coloquei algumas fotos aqui estáticas pra vocês verem e terem uma ideia do tamanho do quarto. E como ele está mobiliado, muito legal, muito bacana, né? Essa ideia de uma casinha em cima da cama, né? Não precisa casinha na árvore nem de boneca, né? Tem no quarto. Bem diferente essa ideia. Além disso, gente, eu não consegui filmar e nem fazer pra vocês. Essa casa, esse quarto tem uma sacada aqui no dormitório que dá de fundos pro pátio da casa. Bem bacana. Agora vamos voltar ao vídeo, né? Então, gente, esse aí é o segundo dormitório. Uma cama de casal. Olha que legal as molduras atrás da cama, né? Os estofados ali atrás, bem diferentes. Os lustres também aqui dos criados do mundo, né? Ali tem um guarda-roupa ali no fundo. A TV prontinha no painel. Todo rebaixado em gesso também, já com split. Um belo dormitório de casal. Aí é o meio dormitório que a gente fala, né? Aqui entre os dormitórios. E agora, então, a gente acessando a suíte, né? Com sacada de frente. É o quarto de quem paga a conta. Aí o banheiro social, você está vendo. Os armários são todos espelhados, né? E aí está a cama de casal. Bem bacana também o modo que foi trabalhado, né? Os detalhes desse dormitório. Olha só, com o MDF ali atrás. Com o guarda-roupa todo espelhado. Até o forro de cama combinando com os móveis e a TV. Como de costume de frente aqui. Lembrando que as aberturas são todas automatizadas, né? Estou abrindo uma aqui para você dar uma olhada. E aqui está a nossa sacada da suíte, gente. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.